Olá, olá, meu nome é André Máximo, sou tarólogo e vamos receber mais um recadinho de Ganesha. Siga o meu canal. E a carta de hoje escolhida é... Mente aberta. Hum, dia bom para refletir antes de agir. Pelo jeito você já viu, reviu, revisou, pontuou, observou, analisou, tudo o que podia nesses últimos dias, né? Mas limpou essas velhas energias? Tirou lá do fundo do armário que não vai usar mais? Percebeu como algumas atitudes estavam velhas e ultrapassadas e outras precisavam, tipo, dar um gás? Se fez a lição de casa, meus parabéns. Reúna agora todas essas informações recebidas e as transforme em ações e atitudes. Você já se sente motivada para estabelecer novos desafios para aí sim iniciar novos projetos. Mas se não fez a lição de casa, melhor deixar o recreio para depois, viu? Observe se a sua opinião forte não está mascarando aí uma teimosia ferrenha. Porque se a voz da sua decisão não partir do seu autoconhecimento, da sua sabedoria e do seu coração, o ciclo pode voltar a se repetir. Então mantenha a cabeça fria, pante aberta e com muita luz. Namastê para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.